Foi uma sessão tumultuada, protestos, palavras de ordem. Excelências me conhecem! Sabe o pessoal agradecente que tem a vitória a essa coisa? Eu estou a escolha da nossa nossa! Vaias para quem se posicionou contra. Muitos aplausos para aqueles a favor. Viva o povo do Nordeste, viva a cultura da Nordestina e viva o Marquejão! Durante o pronunciamento da vereadora Tereza Brito, manifestantes ficaram de costas. Viva o povo do Nordeste, 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 viva o Marquejão! O debate durante a sessão foi provocado após denúncias de maus-tratos de animais que participam de vaquejadas. O Circuito Piauiense de Vaquejada acontece no Parque de Exposição de Seu Arco Verde. Segundo a denúncia, animais feridos estariam sendo transportados de forma irregular. Membros da Associação de Vaqueiros do Piauí e criadores negam a prática. Os cavalos só entram na vaquejada com a testada de sanidade, com os exames em dias e a carteira de vacina. Isso é fiscalizado pela própria DAP. Eles só podem entrar no parque assim. O gado também, ele vem com o GTA, que é um guia de trânsito animal. Ele só tira esse guia se também a fazenda estiver cadastrada com a febre afetosa, tudo em dia, para que poder vir até os animais. A sociedade não permite mais que os animais sejam maltratados. Isso não é só porque a vereadora Tereza Brito está dizendo, somos nós que não permitimos mais isso. É a sociedade que não permite, é o zoaqueiro que não permite. Nós precisamos sim de pessoas como elas. Só que eu acho que ela está invertendo os papéis. Ela, ao invés de tentar fiscalizar, ela está tentando marginalizar. Grupos de apoio aos direitos dos animais também estiveram presentes. Com faixas e cartazes, alegavam que apesar da vaquejada ser amparada por lei, é uma prática inconstitucional. E ali no meio da música, da gritaria, já é um estresse. E a corrida também que se faz, a perda para os cavalos e para os bovinos que estão nessa corrida é enorme. Basta ver tantos vídeos que estão aí já denunciando essa prática cruel. Após a sessão, uma audiência na Câmara discutiu políticas públicas para a proteção dos animais. Mas o debate continuou a ser em relação à vaquejada. Houve um debate nesta casa sobre a alegação de que vaquejada é um esporte de maus tratos aos animais. O que eu não vi e o que não vejo isso como verídico. Porque o que foi mostrado aqui hoje foi um caso isolado de um animal que se machucou. E por ter se machucado, ele ficou isolado dos demais exatamente para quê? Para ser levado à clínica veterinária para poder passar pelo tratamento adequado.